Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Ei de ser feliz também Depois de varar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Ei de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos histórias Pra ficar na memória E nos acompanhar Sou Luísa Assistente social do município Estou interinamente Secretária de desenvolvimento social Então assim Hoje é um dia especial Pra nossa secretaria Para o nosso município É o dia que vamos estar Inaugurando o CRAS Então assim Nossa assistente social Que vai compor a equipe do CRAS Vai fazer uma explanação Rapidinha Bem sucinta Do que é o CRAS Pra gente entender Como é que a gente acessa O que é que é ofertado no CRAS Rapidinho Certo? Juscelete por favor Nossa assistente social Daqui do CRAS Gente bom dia Em primeiro lugar Eu quero parabenizar vocês Por essa conquista Eu sou filha da terra E eu sei o quanto é importante O que vocês estão conquistando agora Em primeiro lugar Parabéns Meu nome é Juscelete Eu sou assistente social Eu vou falar como ela falou Rapidinho Que é o CRAS pra vocês O CRAS É uma unidade pública Decentralizada Responsável em organizar E ofertar Os serviços Da política de assistência social Nessa comunidade É necessário Uma unidade Que busque Que vise A emancipação De sua população E o CRAS Ele vai ofertar O acolhimento social Acolhimento psicossocial Também vai estar Auxiliando No processo No Bolsa Família A inclusão De famílias De baixa renda Do Bolsa Família Vamos trabalhar Com projetos Socioeducativos Para crianças E adolescentes Então por isso que eu digo De nível médio No momento A psicóloga Ela não se encontra Mas ela também Vai fazer parte Da equipe do CRAS Da unidade de barreiras Certo gente Parabéns mais uma vez E seja bem-vindo A casa de vocês Dando início A nossa solenidade De inauguração Gostaríamos de convidar Para compor aqui O palco O nosso palanque aqui O vereador O vereador Presidente da Câmara Conhecido como Pepezinho Seu Perkins Seu José Munes Está faltando mais algum Vereador Os convidados Gostaria de chamar Ana Creuza Representante da CETRio Lunilda Representante de Barres Ex-conselheira do CNBCA Didi Seu Jorge De Pirajuía A diretora da escola Almira Coordenadora Do Conselho Tutelar Vera Maria Edneuza Ana Maria A diretora Eu tenho que esquecer também Compõe aqui A nossa frente Por favor Nossos secretários Rosiel Chefe de gabinete Gionir Nossa secretária De educação Conhecido Particularmente Como Val Nosso secretário De meio ambiente Desenvolvimento sustentável Por favor Chegue à frente E assim E o nosso excelentíssimo prefeito Doutor Arandas Por favor Chegue à frente Só uma ressalva Desculpa Eu vou investir a ordem Por favor Cátia Senhor Vardinho Representante do distrito Daqui de Barreiras Desculpe a falha Então Como nossa colega Minha colega de profissão Juscelente Que vai ser nosso assento social Daqui do CRAS Já explomou pra vocês O que é o CRAS Pra que serve Então assim Seria desnecessário Repetindo que esse prato Então só queria deixar registrado Que enfim Conseguimos inaugurar o CRAS Vanilda Ana Creuza Que assim Me acompanhou na Na gestão anterior Que eu fosse Ele foi muito feliz por um momento Que assim A gente sabe do empenho Que ele tentou Pra conseguir inaugurar esse CRAS Quantas conversas Quantos planejamentos Então assim A gente passou mais de quatro anos Tentando implantar o CRAS No entanto Não tivemos êxito E assim Hoje na gestão Na gestão Governo Já Guaripo Novo Tempo No primeiro mês O prefeito O prefeito Juntamente com o vice-prefeito Nos autorizou A implantar o CRAS Então assim Só que a gente passa por uma fase De diagnóstico De implantação De adequação Do espaço físico Montagem da equipe técnica E hoje Com pouco mais de quatro meses Estamos inaugurando o CRAS Que o prefeito Nos deu o aval De inaugurar no primeiro momento Então assim Prefeito Em nome da Secretaria Desumente Social Eu costumo dizer Que não deixamos de ser uma equipe E nos tornamos uma família Porque por muito tempo Permanecemos na Secretaria Organizando Com a equipe Ainda um pouco reduzida Já está sendo ampliada Mas ainda um pouco reduzida Nos dedicamos Então assim Agradeço Especialmente a nossa equipe Da Secretaria Desenvolvimento Social Os nossos conselheiros Municipais Do Direito da Criança e do Adolescente Do Conselho Municipal Da Assistência Social Do Conselho Cutelar O nosso muito obrigado Obrigado A Secretaria de Saúde Que não pode estar presente Mas que nos dá total apoio É uma parceria Ajuda, contribui A nossa amiga rica Dionísio Secretaria da Educação Que reclama Que a gente pede tudo Mas é necessário A Rosiel Agradece muito Na nossa equipe São muito chatas sim Mas porque temos objetivos Então assim Já sei como conquistar a Rosiel Se lhe ensinou Chega lá Ô Rosi Rosi Libera tudo Chega lá Ô Rosi A nossa pessoa Foi a pessoa que foi muito mais importante Foi a pessoa que articulou Foi a pessoa que foi conversar Sensibilizou o prefeito Até nos movimentos mais Mais individuais Tem que implantar Tem que fazer E assim Desde o primeiro momento Que eu disse Barreiras tem que ser o local Que tem que ser implantado o CRAS Porque hoje ainda É o lugar mais vulnerável Nos deu total apoio Na questão da estrutura Eu não entendo de decoração É quem pinta Vai atrás de perder Então assim Em nome da equipe Doutora Célia Por favor Eu sei que o prefeito É importante nesse momento Mas você Nesse momento É um pouco mais Então obrigado Em nome da nossa equipe Pelo apoio Pela parceria Esperamos continuar Contando com o seu empenho Que não tem domingo Não tem sábio Ligue e aí resolveu O prefeito Não deixa a gente viajar à noite Só escondido Então assim Obrigado Doutora Célia Por esse apoio Então gostaria de agradecer também Um agradecimento especial A Jorge Meu filho Que eu ligo Jorge meu filho Não tem carro de som não Eu vou Bato na porta de Jorge Sete horas da manhã Boto o carro de som na rua Alguma brigada especial Jorge Tati A nossa enfermeira Daquilo de Barreiras Um agradecimento especial Que articula todas as enfermeiras E assim A mente é falha As pessoas que Eu esqueci Meu agradecimento A gente está construindo A gente está conseguindo isso Por culpa de vocês Eu apenas estou representando A equipe Que todos nós Somamos esforço Então meu agradecimento especial Então assim Eu gostaria de convidar Gostaria de convidar Para pezinho Representando a Câmara De Vereadores Nosso presidente da Câmara Para falar um pouquinho Por favor Senhor prefeito municipal Nosso querido Arandas Secretário de Estado Aqui presente Em especial Luiz Que hoje está presenteando Barreiras Com a entrega do Traz Colegas vereadores Vereador Bode Como todo mundo conhece Nunes Bode Nossa querida Primeira-dama E vereadora Célia Que foi Que teve papel importantíssimo Na conquista Das ações sociais Que são implantadas no município Hoje o Craz E outras mais Que virão Senhoras e senhoras Equipe do Craz A prefeitura de Jaguaripe Na pessoa do prefeito Arandas Tem buscado muito O atendimento social Nós estivemos Na quinta-feira Com o governador Assinando Protocolo Intensões Do convênio Para a implantação De mais um programa social Que ele vai falar daqui a pouco Aqui Uma demonstração Do empenho Que o prefeito tem tido Foi muito bem colocado Por Luiz Aqui De que A outra gestão Levou quatro anos Para tentar implantar O Craz E não conseguiu Para vocês verem Que a coisa não é tão fácil Como se imagina Mas A dedicação O compromisso Dessa gestão Mostrou que em quatro meses Se fez O que não se fez em quatro Mas Nem tudo isso é possível Que fazer uma gestão Em quatro meses E eu quero fazer um apelo Aqui a todos Que tenham paciência Tenham paciência com o prefeito Com a sua equipe Porque muito será feito Nós temos muito ainda Para ser Para Para concluir O mandato Nós temos ainda Três anos E Sete meses E vamos ter Essa paciência com o prefeito Nós sabemos Da competência De Aranda E da sua equipe De como ele trabalha De como ele trabalhou Nas suas gestões Que ele passou As duas gestões Que ele passou Uma de quatro anos De dois anos Muito foi feito E é isso que a gente quer Que Jaguaripo Continue sendo atendido Sendo feitas ações Para a comunidade Principalmente para os mais carentes Eu conheço a Aranda Há mais de 20 anos E sei como ele é sensível Com o problema Das famílias carentes Dos mais carentes Dos mais necessitados E essa demonstração está aqui O CRAS Será entregue a vocês Barreiras Como disse Luiz É a região Talvez mais vulnerável Hoje Mais necessitada Outras regiões Precisa Mas talvez Barreiras fosse Hoje A que mais precisa Das ações do CRAS Está aqui entregue Eu espero que Se use bem esse espaço O espaço de convivência O espaço Das discussões Talvez da política social Que aqui será discutida Não só do atendimento Mas com as discussões Que as ações Venham de baixo para cima Venham da captação Da vontade do povo Para que seja atendido E que todos usem E usem bem As ações que serão feitas Principalmente as crianças As senhoras As famílias carentes E que Não só As ações As ações Do objeto Do material Mas as ações Das discussões Da convivência Da boa convivência Entre o poder público E a comunidade Parabéns prefeito Por mais esse compromisso Honrado com o seu povo E mais essa ação Trazida para o povo Para a comunidade Parabéns A vereadora Célia Pelo apoio que tem dado Na Secretaria de Associação De Desenvolvimento Social A toda a equipe Aos secretários municipais Nós como vereadores Temos facilitado Desde o possível Para que os projetos E as ações Do prefeito Sejam aprovadas E esse é o poder Do poder legislativo O poder de assessorar O poder de dar O apoio E discutir os projetos E aprovar quando necessário Mas graças a Deus Prefeito Não só porque você tem a maioria Mas porque sabemos Que os projetos Que estão na Câmara São projetos De cunho social Para a comunidade Então todos Que estão aprovados Por isso Não é porque você tem a maioria É porque os projetos São realmente necessários Para a comunidade Muito obrigado a todos A Polícia Militar Que está aí presente Um grande abraço Que está sempre presente E a Secretaria de Atenção Social Que continue fazendo esse trabalho Para eles Que vem fazendo Dentro do município Um grande abraço A todos Muito obrigado Assim, eu só queria Agradecer a André Que foi o design O articulador O organizador da festa Obrigada André Pelo seu empenho Pela sua dedicação Por todos os obstáculos A festa está linda Obrigada Assim, só deixar também Agradecer Aos namorados As nossas colegas As namoradas Dos nossos colegas Assim, pela compreensão Pela compreensão Pela ausência Pela falha Então, pela falta Então, muito obrigado Então, assim Péricos, eu vou te pedir Até desculpa Mas seria injusto Se não fizéssemos isso Assim, Dona Célia Vereadora Em primeira dama Eu esqueci Só de deixar Estar todas as mães Um feliz dia das mães Que vai ser amanhã Um grande abraço Com o coração todo Um grande beijo Às outras mães Que no dia de amanhã Muito obrigado Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL